Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Pequeno. Só acho que podia ser um pouquinho maior. De velha? Como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? A gente vai representar a Ana Gomes. Ana Gomes, a mulher do banqueiro? Ex-mulher. Eu fui humilhada, Marinati, humilhada. E agora você quer ir de gemelhos. Até essa reunião, ninguém mais tem vida. 24 horas de trabalho por dia. Marinati, meu casamento tá na UTI respirando por aparelho. Eu preciso fazer essa viagem. Quer saber o segredo do sexo? Não se apaixone nunca. Você virou mãe e deixou todo o resto de lado. Resto? Que resto, Leandra? Eu sou mãe de duas crianças. Não tem resto. Você chega numa festa, 30% são os casados. 20% são os solteiros. Ninguém tem loucura. 50% são gays. Mulher que tá na balada também sofre. Vê, carnão. Vem aqui, vem aqui. A gente podia trocar, hein? Vem pra uma noite. Viva! Eita, bugado. Eu quero ir pra uma outra praia. Vamos pra uma outra praia? Eu não vou sair daqui. Queca, eu fui transportada pra uma outra dimensão. Eu não paro de pensar nele. Pra que se odiar? Se a gente pode se amar. Esquece o bombadão. E a gente se esquece. Sabantagem! Tira essa cana da casinha. Sabantagem! Manda ele pra casa na rua. Sabantagem! Eu só quero tudo assistindo. Top, top, top! Tira essa cana da casa na rua. 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 Obrigado.